Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazveli News aqui ao vivo com notícias recomendadas pelo Jean Pimenta, o Like Max, o Ghost Punk, Vulgo Samuel Elias, o Não Economize na Sua Fonte, o Popo Cake, o Maurício Campos e o Kamikazem, tá? Então todas essas pessoas indicaram aqui as notícias que nós vamos ler hoje, indicaram lá no nosso Discord, o link do Discord está aqui embaixo, lá na aba Sugerir Notícias, você pode sugerir notícias que podem ou não aparecer aqui, tá? E a primeira notícia de hoje é combustíveis sobem pela segunda semana consecutiva, né? Então duas semanas a fio, os combustíveis aí estão subindo, mas ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo porque está subindo, mas está subindo com amor. Dengue, caso sobem mais de 300% em 2024, o pico ainda virá, diz saúde, né? Porque tem os períodos onde o mosquito da dengue mais se reproduz, onde ele mais morde as pessoas e tudo mais, então o pico ainda está por vir, sendo que já subiu 300% dos casos, tá? Mas pelo menos agora as pessoas estão sendo picadas com amor, com carinho, né? Antes era com genocídio, né? E vale lembrar também, né, que a gente precisa salientar uma coisa, né? Que durante o Covid, durante os dois anos de Covid, ninguém pegou dengue. Vocês pararam pra pesquisar sobre isso? Vocês já pararam pra pesquisar? Pesquisa aí casos de Covid 2020, casos de Covid 2021, não tem, não tem, não tem, não tem, não tinha, cara, não tinha, não tinha, é uma coincidência muito coincidental, né? Estados Unidos emitem alerta da saúde para viagens ao Brasil por causa da dengue. Olha, cara, isso aqui é muito país de terceiro mundo, né, meu? Isso aqui me dá muita, cara, isso aqui me dá muita vergonha, velho. Não apenas de ter um ex-presidiário como presidente, mas tipo assim, isso aqui me dá muita vergonha. Tipo assim, pessoal, sabe, vocês vão ir pro Brasil comer umas prostitutas no carnaval? Lá comer uns, é, irmão, mas ó, se cuida, hein? Se cuida porque lá tem a tal da dengue, faz a vacina antes de viajar, porque lá tem a tal da dengue, né? Porra, cara, nem com prostituição a gente não vai trazer mais uns gringos pro Brasil, porque os caras vão pegar a dengue, né? Aqui tem o fã do Wesley Safadão aqui, Lira sinaliza que deve engavetar pedido de impeachment do Lula, né? E eu já mostrei o porquê no outro Faswell News, porque o Lula liberou 20.5 bilhões de emendas parlamentares, né? Comprou aí por mais três meses a estabilidade do governo dele, né? Mas depois de três meses, depois lá de junho, será o que vai acontecer com o governo do Lula? Será que o Lira vai colocar pra votar o impeachment? Porque só pra vocês terem uma ideia, já comentei nos outros dois últimos Faswell News, tem mais pedidos hoje pra impechar o Lula, né? Mais pedidos hoje, mais votos hoje do que quando caiu o Collor e quando caiu a Dilma. Só não cai, ele só não cai se o Lira colocar pra votar, cai. Mas como o Lula fez um happy hour, fizeram um happy hour lá na Alvorada, chamou a galerinha, liberou 20.5 bilhões de emendas, o pessoal já ficou mais calminho, já saíram de lá tranquilinho. Só que o grande problema disso é que eles vão ficar cada vez mais caros. Os deputados, os senadores, a Câmara, todo mundo vai ficar cada vez mais caro. E esses 20 bilhões agora, no próximo vai ter que ser 30, 40, 50. E vai chegar um ponto que essa impressão de dinheiro toda vai cair no colo do trabalhador, vai cair via inflação, né? E nós temos aqui uma notícia aqui do G1, né? Google usa, pausa a geração de imagens, né? O Gemini, o Gemini, após a IA apresentar erros raciais históricos, né? Então várias pessoas colocaram aqui, ó, mostra pra mim aqui uns soldados alemães aí em 1943. Aí o cara botou uma mulher, botou um indiano, botou um negro, né? E esse aqui me parece realmente um soldado alemão, mas que eu lembro, eu acho que não tinha nenhum negro no exército alemão, né? Mulheres até tinha, mulheres no exército, mas em outros cargos aí, né? E indiano, talvez não tivesse tantos, né? E vários outros erros históricos, né? Vários erros históricos. Ah, assina, bota aqui, assinando ali a independência dos Estados Unidos. Ah, mulher tem que ser negra, tem que ser um indiano, tem que ser, tá ligado? Tem que ser alguma outra coisa, galera. Não pode ser, não pode ser uma pessoa, não pode ser historicamente acurado, né? Ah, e isso aqui é foda, porque tipo assim, mostrei também no Outro Fazende News algumas das pessoas ali que são responsáveis por essa inteligência artificial lacrando no Twitter, falando de privilégio branco, falando racismo pra caralho, racismo contra brancos, falando outras coisas absurdas. E cara, quando tu alimenta uma inteligência artificial, quando tu alimenta ela com dados relevantes, com informações, com dados e coisa, show de bola, o resultado tende a ser uma soma de tudo aquilo que foi colocado ali dentro. Mas quando tu bota lacração, um monte de reparação histórica, um monte de lacração... Cara, sei lá, no primeiro momento eu até pensei o seguinte, eu falei, cara, essa inteligência artificial do Google, o Gemini, o Gemini, aí, pra mim isso foi um marketing. No primeiro momento eu pensei, isso foi marketing. Porque eles fizeram isso, todo mundo falou, e eu não fazia ideia que tava trabalhando em cima dessa inteligência artificial, e todo mundo ficou sabendo dela, né? Porque é uma inteligência artificial racista, né? Ou que não entende o que é uma pessoa de cor branca. Eles não desenham pessoas de cor branca, né? Pelo menos não nos locais que elas deveriam de estar, entendeu? E depois que eu vi ali que as pessoas que estão fazendo a inteligência artificial são racistas, são pessoas que ficam falando de privilégio branco no Twitter e coisa nada do tipo, aí eu pensei, é, não, não foi marketing, não. Foi apenas mal alimentada, né? E nós temos aqui, vereadora, viúva de Marielle, quer tornar Netanyahu pessoa não grata no Rio de Janeiro. Cara, a gente, assim, eu, quando eu morrer, quando eu morrer, a única coisa que eu quero é quando eu morrer, eu juro pra vocês, quando eu morrer, muitos de vocês querem ir pro paraíso, querem ir pro céu, não sei o que. Cara, eu só quero morrer. Eu quero acordar numa piscina de Gosman. E vai estar lá, galera, assim, South Park ao vivo, né? Entre no servidor do South Park. Porque, cara, parece que a gente tá vivendo um episódio de South Park sendo roteirizado por usuários de crack, cara. Não tem como isso aqui ser verdade, não. Ah, o cara é um judeu nazista. Vamos botar ele como pessoa não grata no Rio de Janeiro. Tu acha que o Netanyahu vai vir pro Rio de Janeiro, cara, pra ser assaltado, pra perder o celular num semáforo? Você tá maluco, meu? Ó, deputado propõe um projeto para Lula ser persona não grata no Mato Grosso. Cara, e começou. Começou o South Park Brasil. Começou o South Park Brasil, galera. Que agora, ó, a próxima palavra que vai perder o sentido. Já riscamos nazismo, já riscamos fascismo, já riscamos, sei lá, um monte de coisa, né, cara? Agora vai ser persona não grata. Agora, a próxima palavra perder total e qualquer sentido vai ser isso, porque a esquerda vai jogar. Você é uma persona não grata aqui em casa. Não, você é uma persona não grata lá no mercado. Você começou. Começou a guerra de narrativas. Começou o South Park Brasil, tá? Ó. Em gesto de aproximação, Lula reúne Lira e líderes da Câmara para o Happy Hour na Alvorada. Desse Happy Hour. Sabe o que que saiu desse Happy Hour? Sabe qual que foi a coisa boa que saiu desse Happy Hour? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Saiu 20,5 milhão bilhão, né? Saiu assim, ó. É mil milhão bilhão. Saiu 20 bilhões e 500 milhões de motivos pra que o impeachment do Lula não saia, segou? Happy Hour. Happy Hour. Isso aqui não é formação de quadrilha, não é o pessoal ali fazendo exigências, o Lula imprimindo dinheiro pra dar pros deputados. Isso não é nada. Isso é só... Isso é Happy Hour, galera. Sabe quando tu faz um Happy Hour com os teus amigos? Você chama a galera e você divide 20,5 bilhões de reais? Ah, você não deve saber, né? Mas essa galera aqui sabe, né? Após medidas arrecadatórias de Haddad, receita cresceu 6,7% em janeiro e soma 280,6 bilhões. Um recorde, né? Então, o Haddad, depois de passar imposto na Xen, na Shopee, no AliExpress, aumentar o ICMS, a tributação em todos os aspectos da sociedade, cresceu a arrecadação 6,7%. E agora eu faço um desafio pra vocês. Eu tenho certeza absoluta que de janeiro do ano passado pra esse, a tua renda ou teu poder de compra caiu mais de 10%. Comenta aqui embaixo se eu estou correto ou não, porque esse dinheiro precisa ir lá pro Estado, tá? Projeto de deputado do PT aumenta impostos sobre heranças e doações em São Paulo aos mais ricos. Olha só, de novo. E lá vamos nós. E lá vamos nós de novo, galera. Vai ter aí, vai ter aí, ó, quem ganha, quem ganhou uma herança de X vai ter que pagar Y, os mais ricos vão ter que pagar. E isso é aquela coisa que eu já falei um milhão de vezes pra vocês aqui. Quem define quanto que vale a tua casa hoje? É você ou é o Estado? É o Estado, não é? Então você mora naquela sua casinha, né, porque a pó brahada vai olhar isso aqui, a pó brahada vai olhar esse negócio aqui, vai ficar louco de faceiro. Meu Deus, aí só tem que achar que tem casa de mais de meio milhão. Aí o filho da puta hoje mora numa casa de merda que vale 200 mil, uma casa de merda que vale 200 mil hoje? Daqui 10, 15, 20 anos, você acha que essa casa vai valer quanto? Você acha que vai valer quanto essa casa daqui 10, 15, 20 anos? Essa casa hoje, essa casa de merda, esse buraco de tatu que tu mora hoje, vai valer quanto daqui 10, 15, 20 anos? Vai valer mais de meio milhão, irmão. E tu sabe que daí tu vai lembrar assim, caraca, eu comemorei quando falaram que iam taxar a casa de mais de meio milhão. E a minha casa vale meio milhão agora. E sabe o que vai acontecer? Quando teus pais morrer e tu estiver morando nessa casa que nem reboco nas paredes tem, você sabe o que vai acontecer? E ela vale mais de meio milhão de reais devido ao imposto inflacionário que você não quis aprender o que era? Você vai ter que pagar 8% sobre... 8% não, né? Estão falando em 15, 20, 30, sei lá, né? Estão falando aí valores aleatórios, absurdos. Você vai ter 100 mil pra pagar ali? Você vai ter 100 mil na conta bancária sobrando pra pagar? Não vai, né? Você vai perder a sua casa e vai ter que morar de aluguel num buraco de tatu pior do que o buraco de tatu que você já mora hoje. Isso graças ao Estado taxando os mais ricos. Eu adoro os pobres, cara. Um grande abraço a todos vocês, valeu e até mais.